Vou chamar mais uma dupla no palco para cantar bonito para todos nós, para todos vocês aí de casa, para todos vocês da plateia e para todos nós que estamos aqui no programa. Adel e Caim, venham cantar bonito no palco do Terra da Padroeira. Quando há muitos anos foi aprisionado nesta céu fria, no segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via. Quando o jardineiro cantava o Ipê e ao correr nos dias, ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Eu e o Ipê Florino, junto a minha cela, hoje tem altura em minha janela. Só uma diferença, cá entre nós agora, aqui dentro das noites, não tem mais aurora, mas claridade tem você lá fora. Aparecida sertaneja pra todo o Brasil! Beijo em seu troco, se pós parasita, te abraçando forte. E quando te abraça, suga a sua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois que traía. Por isso a matei, agora só tem sua companhia. Ainda não tem uma diferença, cá entre nós agora, aqui dentro das noites, não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora